São Descarados São Descarados, Portugal agora é o poupado São Descarados, meu Deus, bem descarados São Caluteiros ainda que é enviado Na Venezuela não se é todos nada A comida é difícil de se achar E o governo sem dinheiro já não paga É de fome o povo quer matar É só promessas que eles andam a dizer Que o porquinho a dezembro ia trazer Mas como a títica do solda-vões O pedido não chegou pelos 40 milhões São Descarados, meu Deus, São Descarados Portugal agora é o poupado São Descarados, meu Deus, bem descarados São Caluteiros ainda que é enviado São Descarados, meu Deus, São Descarados Portugal agora é o poupado São Descarados, meu Deus, bem descarados São Caluteiros ainda que é enviado São Descarados, meu Deus, bem esercicioso São Descarados, meu Deus, bem descarados Aqui é o pão dezembro São Tudo